E aí galera, é o Nil, tô aqui em Santos cara, embaixo da fumaça tóxica por causa dessa porra, dessa explosão do container Lá na puta que o pariu, aí agora é essa merda desse cheiro de cloro me asfixiando, velho, olha Oers guardendo, tô coçando o braço por causa dessa porra aí, desse de cloro E o caralho, não aguento mais, essa porra dessa incompetência Não sei de quem que é a culpa de explodir toda hora algum bagulho em Santos, incêndio de mais de mês Bagulho pegando fogo lá na pista, entendeu? Puta administrador da cidade incompetente do caralho, pede pra sair, valeu